E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo. E bom, vocês já estão se perguntando, né rapaziada, por que esse imbecil tá de óculos? Cara, só pode estar metendo essa marra toda quem venceu o Manchester City por 4x0 na última rodada em pleno Etihad Stadium. Então, os antes vão ter que me aguentar. Bom rapaziada, mas é isso, bora pra esse pré-jogo então. Tottenham e Roma, a gente agora vira um pouco a chavinha. Voltando pra Europa League. Uma competição que a gente tava invicto até a última rodada, quando a gente perdeu o Galatasaray. Uma das equipes mais difíceis, juntamente com a Roma que a gente vai enfrentar. A gente precisa voltar ao rumo das vitórias. Porque você não pode dar margem pra erro nesse novo formato que tá as competições europeias. Se você for baixando muito na classificação, cara, você corre um risco de ter que pegar uma repescagem aí. E não é isso que a gente quer com o calendário já tão apertado que a gente vai ter daqui pra frente. Muitos jogos, muitos jogos mesmo pela frente. Então a gente vai ter que se desafiar cada vez mais. E é uma Roma que também não vem num grande momento. Vem com troca de comando recentemente também. É um clube que não tá se encontrando, mas que mesmo assim tem jogadores muito perigosos na sua equipe. A gente tem que tá ciente disso. E o problema do Tottenham, né, cara, é que às vezes você ganha de um Manchester City por 4x0. E às vezes você perde pra um time mais inferior. Só que não é esse o caso, né. Não é esse o caso. A gente vai manter, vai se jogar contra uma grande equipe também que tem que ser respeitada. Mas a gente tem a obrigação de ir atrás dessa vitória. Jogando diante da nossa torcida, o jogo vai ser na nossa casa. Precisando voltar a vencer pra encaminhar muito mais essa classificação aí. Que por enquanto a gente tá numa zona de conforto. Quatro jogos, três vitórias e uma derrota, nove pontos. Tá ok, mas dá pra ser melhor. Agora precisa voltar um pouco ao rumo das vitórias pra ganhar confiança, né, cara. Porque esse que é o problema do Tottenham. É um time totalmente instável. Ganha uma, perde uma. Assim o time não vai pra lugar nenhum. Então a gente tem que manter essa pegada agora pro nosso teto ficar lá alto. Porque a gente não sabe onde é que fica o teto do Tottenham, né. Uma hora você tá aqui, um 4x0 contra o Manchester City. Depois seu teto baixa pra cá com uma derrota pro Ipswich e tal e pro Crystal Palace. Dois times na zona de rebaixamento que você perde seis pontos. É complicado. É difícil pra nós, torcedores, conseguir ter um ânimo. Se o time não joga, né, cara. Não mantém um padrão de atuação. Pô, tamo feliz. Tamo metendo essa marra aqui porque ganhou do Manchester City. Mas aí vai lá e me perde pra Roma. Daí é complicado. Complicado demais. Mas é um resultado que pode acontecer também, querendo ou não. A crítica que a gente sempre faz ao Tottenham é vencer um grande adversário. E depois perder pra um time na zona de rebaixamento. Isso daí que não pode. Mas, cara, agora se a gente for falar um pouco do histórico do confronto. Jogos oficiais entre essas duas equipes não existe. Não existe confronto oficiais entre Tottenham e Roma. Existem três amistosos com uma vitória do Tottenham e duas vitórias da Roma. Então, detém essa vantagem o time italiano. Mas o que vale realmente é agora. É uma competição pra valer sem ser amistoso. Vamos lá, hein, Tottenham. Pelo amor de Deus, consegui uma vitória aí nesse primeiro confronto oficial. Cara, e agora a gente vai falar do time titular. Que essa é uma crítica que todos nós estamos fazendo dentro da Europa League. Levar a competição um pouco a sério e colocar o time titular. Essa partida aqui é uma partida que você tem que colocar o time titular. Como era pra ter colocado contra o Galatasaray. Não colocou, colocou um time misto e não dá nem pra saber como que a gente não foi goleado aquela partida. Porque, olha, foi uma coisa feia, feia. O placar é mentiroso. O placar é mentiroso. O 3x2 era pra ter sido um 5 fácil pro Galatasaray até mais. Então, cara, eu, no meu pensamento, eu acho que o Possekoglu pode e deve ir com o time titular pra essa partida. Porque, como eu disse, ele vem de uma derrota e precisa reagir dentro da competição. O time é esse que vocês estão vendo. Vicário, de goleiro. Pedro Porro, na ponta direita. Dragozin e Davis, que é a zaga reserva e não tem outros. Por enquanto, o Romero não volta. E o Vanderwein não tem previsão de voltar também. São jogadores que a gente critica. São jogadores totalmente estáveis. Mas que, contra o Manchester City, o Davis parecia o Maldini jogando, né? Tá maluco. Jogou demais aquela partida. Sempre quando o Davis precisa ser acionado, ele normalmente corresponde bem. Vai, alguns podem discordar de mim. Eu acho que não é à toa, né? Por isso que o cara tá há mais de 11 anos no clube. Quando é chamado, ele corresponde. Mas não deixa de ser um zagueiro reserva, junto com o Dragozin. E isso sempre pode nos causar problemas. Porque se eles são reserva, é por um certo motivo. Mas a gente espera que eles tenham uma atuação excepcional, como tiveram contra o Manchester City. O Doguier, na lateral esquerda. Mas ele pode optar pelo Gray, né? Mais um erro que o Possekoglu comete. O Gray tem muita qualidade. É um jogador de meio campo. Algumas vezes joga improvisado, como lateral. Só que algumas das vezes improvisa e improvisa ainda, né? Coloca ele pra jogar como lateral esquerdo. Aí o Possekoglu já tá um pouco de brincadeira. Mas eu acho que vai ir pro Doguier essa partida. O meio campo, como vocês estão vendo aí, que é uma troca que, no caso, eu faria. Se mantém o Pep Sarri, o Bissumar. E o Madson no meio campo, assim como foi no Manchester City. Por que não o Kulusevski jogando nesse meio campo também, né, rapaziada? Ele pode ir também com o Kulusevski, né? Não tem problema nenhum. É que eu acho que o Kulusevski, cara, ele tá jogando muitos jogos, né? Ele praticamente não ficou de fora de quase nenhuma partida. Se eu me recordo direito aqui, de nenhuma partida ele acabou ficando fora. Eu acho que poderia dar um certo descanso pro Kulusevski, porque ele sim merece. Vem sendo um dos jogadores mais importantes. E eu acho que você colocando o Brennan Johnson na ponta direita, você não perde tanto em qualidade. Você vai perder em mais qualidade no passe. Aí você perde muito mais. Só que com o Johnson ali na ponta direita, no lugar do Kulusevski, você ganha mais poder de fogo. Você ganha mais velocidade, você ganha mais explosão, né? E eu acho que o Kulusevski merece um descanso. Pra voltar, pô, 100% contra o Fulano, que vai ser uma equipe que não é totalmente o estilo dele jogar indefensivamente, mas vindo pra nossa casa ainda, vão jogar por uma bola, né? E você vai precisar ter um jogador com a criatividade do Kulusevski totalmente descansado pra ele poder surpreender nessa partida. Eu, particularmente, faria isso. Mas se o Kulusevski começar como titular também, não tem problema nenhum. E o ataque, Son, Solan e Brennan Johnson, como eu já citei. Cara, esse time pode facilmente... Facilmente não, vai que aí já é um desrespeito com o grande time da Itália. Pode vencer a Roma. Pode vencer a Roma, que repito, não vem num bom momento, desde que começou a temporada. Troca de comando, já. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e conseguir uma vitória em cima deles pra dar um ânimo pra nós nessa Europa League. Até porque se a gente para pra ver desses quatro jogos que a gente jogou, em nenhum desses quatro a gente teve uma grande atuação. Só contra o Carabag a gente pode colocar, de uma certa maneira, mas os outros jogos, cara, vencemos, mas não convenceu. Não convenceu de jeito nenhum. Mas, rapaziada, é isso. Não tem muito mais o que dizer. Vamos ir confiantes pra essa partida e conseguir mais três pontos, que é muito fundamental a essa altura da competição. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no canal. Deixa esse like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. E também puder ser membro do canal. É um baita de um suporte pra gente. Agora com um emoji novo, tá, rapaziada? Colocamos um emoji novo lá pros membros. Foi liberado, né? Alcançamos dez membros. Eu me tornando membro, né? Como colocando o canal como membro. Nada mais do que justo, né? Pra gente caminhar todo mundo junto nessa. Tem mais um emoji liberado. Vamos lá conferir. Até a próxima. E fui! E aí